aos estudantes mais carentes. Vossa Excelência me permite uma parte. Com muita honra, deputado Honolfo Santo Agostinho. Deputado Joana Nias, Vossa Excelência traz um assunto relevante, não só para o Nordeste, mas para o Brasil. Lá no meu estado de Santa Catarina, nós temos essa mesma dificuldade que Vossa Excelência aponta com muita competência. Hoje se criou-se universidades e faculdades por todos os municípios, quase todos os municípios, principalmente no Sul. Só que os estudantes carentes, como Vossa Excelência colocou muito bem, eles têm dificuldade de pagar, às vezes, a mensalidade, muito embora lá em Santa Catarina nós temos o chamado artigo 170 que permite bolsa de estudo para os estudantes, mas o transporte e a alimentação não há como fazer. Por isso, eu acho que Vossa Excelência levanta um tema de suma importância para a educação superior. Quando Vossa Excelência citou a medida provisória do Plonatec, com a pena, deputado, porque eu sou membro desta comissão especial que analisou, já foi analisada lá na comissão própria, já está vindo para plenário. Vossa Excelência poderia preparar uma emenda para nós apresentarmos aqui no plenário para aprová-la. Eu acho que Vossa Excelência levanta um assunto relevante. É muito bom isso para a educação de curso superior, principalmente aos alunos carentes, os alunos, não vou dizer carentes, mas com maior dificuldade para se sustentar, se locomover, para alimentar, etc. Por isso, eu cumprimento Vossa Excelência pela feliz ideia que o ilustre parlamentar, parlamentar cearense, levanta esse assunto com muita propriedade. E além disso, deputado Joana Nias, eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Nós sabemos que ainda a semana que passou, no final da semana, Vossa Excelência se sujeitou ou se submeteu ao exame de cateterismo lá no Estado de São Paulo, e está aqui hoje firme. Olha que são poucos os deputados deste país imenso que tem a dedicação e a responsabilidade que Vossa Excelência está tendo. Eu sei da dificuldade, porque eu também já me subeti a esse tratamento, a esse exame, e sei como a pessoa sai do exame. E Vossa Excelência submeteu ao exame na semana passada, e hoje está aqui firme, forte, defendendo um ponto de vista muito importante. Então, o Ceará está de parabéns, porque mandou para cá um excepcional deputado, não é só pela amizade que tem a Vossa Excelência, mas pelo reconhecimento do trabalho que o ilustre parlamentar faz em favor não só do Ceará, mas do Brasil. Parabéns, felicidades que esse exame dê tudo certinho para o amigo, e que volte são e salvos lutar em favor do povo. Muito obrigado.